Você aí, acha que é necessário ter muito dinheiro para começar a investir? Não! Então fica aí nesse vídeo que eu vou te ensinar a começar investindo com apenas R$100. E aí pessoal do canal Trader Binário, tudo bem com vocês? O Cristiano aqui e hoje eu vou fazer um vídeo sobre investimentos, tá? Hoje eu vou ensinar a você como investir R$100 na Bolsa de Valores. E além disso eu também vou mostrar quais aportes eu fiz este mês. No mês que vem, agora no começo de dezembro, eu mostro quais foram as variações, quais foram as valorizações ou desvalorizações das minhas ações de fundos imobiliários, tá? Hoje eu vou pegar uma ação aqui em específico, vou fazer um novo aporte nela. Um aporte que eu já fiz este mês, mas como ela está interessante, eu vou fazer esse novo aporte de R$100. Por quê? Tem gente que acha, assim como eu achava, tá pessoal? Não estou me colocando como um expert no assunto, como aquele cara que entende sobre isso. Eu não sou um cara que vive disso há muito tempo, tá? Eu comecei realmente a investir em ação e fundos imobiliários agora em outubro, só que eu sou um cara muito focado. Eu sou um cara que estudo diariamente o assunto, tá? Eu comecei agora em outubro, mas estou pegando muito forte essa questão de investimentos em renda variável, em Bolsa de Valor. E estou passando aqui para vocês toda essa minha caminhada aí. Se vocês ainda não viram os meus vídeos passados, eu passo direitinho como eu iniciei do zero essa minha carteira, tá? Aí hoje eu vou fazer isso. Para você que tem dúvida, que acha que precisa de muito dinheiro para começar a fazer os seus aportes aí, não é necessário ter muito dinheiro no bolso aí. E eu vou te ensinar a investir apenas R$100, tá? Aqui eu estou na página principal da Rico, tá? A corretora que eu utilizo, que eu assim, para mim, foi a que eu mais achei interessante para utilizar, tá? Até porque aquela coisa, uma das pessoas que eu sigo muito no YouTube é sim o Primo Rico. Ele utiliza a Rico também. Eu me identifico com... Comecei a me identificar muito com o que ele fala, com o que ele fala em seus vídeos. Eu, para ficar próximo das pessoas que eu estou me espelhando, eu acabei utilizando também a corretora que ele utiliza, tá? Vou lá em ações, tá? Vou fazer a investimento em uma ação aqui. Essas são as minhas ações e fundos imobiliários. Claro que agora, a partir do segundo mês, pessoal, eu vou começar a, o que? A dar uma... É, tampar o patrimônio, para não ficar exposto, tá? No meu primeiro mês, onde eu começo a fazer os investimentos do zero, vocês têm certinho por certinho os valores que foram investidos e o meu aporte inicial, que foi de R$5.000. Agora, eu vou fazer todo mês novos aportes, tá? E vou estar sempre mostrando as valorizações e desvalorizações. Também vou até falar em qual que eu vou estar investindo, tá? Aqui são as minhas ações de hoje. É, 16 ações e 6 fundos imobiliários. E hoje eu vou investir novamente na Gerdau, tá? Vou passar para vocês o porquê. É, essa é a minha planilha de controle, tá? Das, das minhas ações e fundos imobiliários e tesouro direto. Vocês podem fazer o download dela no meu primeiro vídeo sobre ações. Aqui você coloca o valor do seu investimento. Você vai, você vai colocar a porcentagem que você vai fazer o seu assessment, né? Que você vai fazer a sua alocação. Eu estava dividindo o quê? 25% em renda fixa, 50% em ações e 25% em fundos imobiliários. Aí eu fiz toda essa caminhada aqui de investimentos e vocês podem acompanhar certinho nos meus primeiros vídeos. Já a partir de novembro eu não investi mais em tesouro, mais em tesouro direto, tá? Eu só vou investir agora em ação e fundos imobiliários. Eu sou uma pessoa mais agressiva, sim, em questão de investimentos. Tenho outras rendas que eu tenho rendas fixas, sim. E eu posso dar uma arriscada a mais aqui, tá? Tenho um perfil mais agressivo e eu só vou ficar o quê? 50% ação e 50% fundo imobiliário, tá? Por que eu vou investir na Gerdau, pessoal? A Gerdau, quando eu comprei em outubro, ela comprou o valor de R$ 6,20 cada ação. Ela valorizou de outubro para o início de novembro, valorizou 10% as ações. Fechou a R$ 6,83, tá? Eu comprei este mês, agora há pouco, dia 22, da própria Gerdau pagando R$ 7,65 cada ação. Ou seja, ela já valorizou mais ainda. E desse R$ 7,65, hoje a Gerdau está em R$ 7,98. Ou seja, ela continua em pleno crescimento. Eu, assim, eu deixei um valor separado só para fazer esse vídeo, para fazer o investimento nela, tá? Eu já comprei algumas ações dela, mas eu deixei esses R$ 100 aí para ensinar a vocês que sim, é possível. Até porque tem ações baratas, tem ações que você vê hoje, ó. A Gerdau R$ 7,96, a Centauro, que eu também investi esse mês, está em R$ 26,89. A XPML já é um fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são cotas mais caras, tá? Costumam ser aí, perdi pelo menos R$ 100,00, uns fundos imobiliários mais conhecidos. Por exemplo, em outubro eu investi no fundo BCFF, ele estava abaixo de R$ 100,00. Hoje o BCFF está sendo cotado, deixa eu achar ele aqui, BCFF, aqui, está R$ 109,00 hoje. No mês passado ele estava abaixo de R$ 100,00. Também é possível fazer, não é possível fazer com R$ 100,00, porque a cota é mais cara. Mas ações você pode fazer. A Elbor, que é uma small cap que eu estou investindo nela, também R$ 3,69. Via Varejo, também uma small cap, está agora R$ 7,77. Porque esse mês eu investi, onde está a data aqui, dia 22, Gerdau. Investi na Itaúsa também, que é uma hold do Itaú. Dia 22 também, investi na Centauro, na Elbor, na Via Varejo e na Alper. Foram essas seis ações que eu fiz investimento, tá? Aí nos fundos imobiliários, dos seis que eu tenho, eu só investi em cinco, deixei de investir em um. Aí hoje aqui, para vocês verem como é possível, eu vou pegar a Gerdau novamente. Aí como que você faz para investir? Pelo menos na Rico é assim, tá? Existem outras corretoras também que você pode fazer. É que a interface da Rico é dessa forma. Mas se você clicar no Home Broker, que tem em toda a corretora, você vai para uma tela em separado. Deixa eu clicar aqui para vocês verem como que funciona. Você vai clicar aqui, deixa ele carregar. Deixa eu copiar o código da Gerdau. A Home Broker é parecida em todas as corretoras, tá pessoal? Você vai ver aquela tela que você costuma ver os investimentos subindo, descendo. Aí você vai colocar o código da ação da empresa e ela vai aparecer aqui a valorização ou desvalorização dela. Vai mostrar qual é o valor atual, ó. Goal 4, que é a Gerdau. Olha lá, 7,94, tá vendo? Esse Home Broker aqui é onde você vai fazer as suas negociações. Eu faço na página da própria Rico, porque ela já te oferece essa facilidade aí, digamos, né? Aqui você pode fazer também, ó. Se você vem aqui, ó. Comprar, vender. Comprar é o verdinho, vender é o azulzinho. Você vem aqui e compra. Aí você... Essa aqui é a venda. Você vem no azulzinho. Aqui aí você escolhe quantas ações você quer comprar. Eu já ensinei isso nos vídeos anteriores, que você não precisa comprar um lote padrão de 100 ações. Você pode colocar um F na frente, dado o código da ação, dá um Enter, tá? E você compra o quê? De forma fracionada. Você pode comprar de 1 a 1.000 ações você fracionando ela, tá? Aqui você vem aqui, ó. Quantidade. Vai, vou querer comprar só 10. Aí já vai atualizar. Deixa eu... Não vou comprar assim. Deixa eu cancelar aqui. Isso. Aí aqui você vem aqui, ó. Quantidade 10. O preço 7,95. Você pode colocar o quê? Para garantir a sua compra. E quando você manda uma ordem de compra, alguém que é detentor dessa ação tem que estar disposto a vender por esse valor que você está oferecendo. Se está 7,94 a ação atual, você coloca um centavinho a mais, as pessoas já... É uma forma de mais garantia de você conseguir ter essa sua ordem executada. Alguém vender as suas ações para você, tá bom? Aí eu vou fechar aqui. Aí eu já coloco aqui embaixo, ó. Eu venho aqui. Coloco o código dela. Coloco já em fracionado. Tá? Eu vou gastar os R$100,00 mesmo na Gerdau. Aí vamos ver a quantidade de ações que eu vou comprar com esse valor aí, ó. 15 ações. 13 ações. 12 ações. Vou deixar certinho, ó. R$95,00. Vou comprar 12 ações com apenas R$100,00 de uma empresa que vem em um crescimento aí. Mas é certo você ficar investindo em uma única empresa? Não. Não é certo. E aquela coisa, eu estou indicando para você investir também nessa ação, nessa empresa? Também não. Eu tenho 16 ações diferentes. Eu te explico isso no meu primeiro vídeo. Como que você vai fazer a sua alocação de acordo com o seu perfil de venda, tá? De acordo com o seu perfil de venda, você vai fazer os seus investimentos. De acordo com o seu perfil não de venda aqui. Fez o barulhinho de venda aqui. De acordo com o seu perfil de investidor que você vai começar a fazer as suas alocações aí. Tem gente que é mais moderada, vai investir mais em tesouro direto. Tem gente que é mais agressiva, como eu. Aí vai colocar também a ação, vai colocar fundo imobiliário, vai colocar tesouro direto. E é isso aí. Toda vez que você faz um cadastro em uma corretora, você responde algumas questões das quais a própria corretora já te dá um perfil próximo do que você tem interesse em começar a investir dentro da bolsa de valores aí, digamos, né? Eu vou pegar aqui as 12 ações da Gerdau. Aí eu vou colocar enviar. Tá vendo? Tá R$7,93. O preço tá R$7,93 aqui também. Só você tirar a melhor oferta aqui, ó. Colocar um centavinho a mais. Pronto. Pra dar uma maior garantia de que eu vou comprar essas ações aí. Aí eu vou mandar um enviar. Coloca assinatura eletrônica. Enviar. Taxa de corretagem é R$7,50, tá pessoal? Na Rico tem esse valor. É R$7,50 independente de quantas ações você compre. É por transação. Se você compra uma ação, você vai pagar R$7,50. Se você compra 50 ações, você vai pagar R$7,50, tá? Por isso que é bom você fazer... Quando você for comprar, já compra um lotezinho um pouco maior. Isso dependendo da empresa que você vai comprar. Por exemplo, você vai comprar... Quer ver? Tem ações aqui. Aqui, ó. O Banco Pactual é R$0,66 e R$0,34. Entendeu? Ele também teve um crescimento aí de outubro pra novembro. Só que no Banco Pactual esse mês eu não fiz nenhum aporte. Eu fiz só aporte em outras empresas aí que eu já mostrei aí pra vocês. E é isso aí, pessoal. Pra você ver que é possível sim você começar a investir com valores baixos. Não precisa juntar R$1.000, R$2.000 aí. Você pode separar uma pequena porcentagem aí do seu salário mensal pra fazer esses investimentos. É interessante sim, tá? E é esse vídeo que eu queria passar aí pra vocês hoje. Espero que tenha agregado algo. A planilha, essa minha planilha de controle das minhas ações e fundos imobiliários. Eu vou deixar o vídeo aqui onde você pode fazer o download, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato. Deixe as suas dúvidas aí nos comentários. Manda e-mail. Verifica aí a sua inscrição. Deixa aquele like, liga as notificações pra continuar seguindo aí os vídeos do meu canal. E agora no começo de dezembro eu venho com um vídeo com as valorizações e desvalorizações da minha carteira de investimentos. Tá bom, pessoal? Grande abraço a todos aí. Tchau.